Bom pessoal, estamos aqui no Caruso Exclusive Edition 2019, vamos continuar uma entrevista, que vocês já devem ter visto o primeiro vídeo falando sobre a história dessa família que tem tanta representatividade no mundo do charuto. E vamos falar agora de uma surpresa muito bacana que vai chegar agora no mercado brasileiro, estou fumando um aqui, que é o CR, um novo charuto que vai chegar aqui no Brasil, que está sendo desenvolvido em parceria com a família, na verdade, ao comando de Hiroshi Robaina e junto com a Caruso. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para falar um gancho, porque essa família que tem tanta história, eu queria fazer uma perguntinha antes a respeito da família de um momento histórico importante que foi vivido. E eu estou aqui com um grande amigo. Normalmente a gente se encontra em Cuba, Las Vegas, pelo mundo, e agora é a primeira vez, estamos encontrando aqui no Brasil, espero que seja a primeira de várias. Mas, Hiroshi, me gostaria de falar, em primeiro lugar, a sua família tem uma longa história, eu sei que no outro vídeo já falamos muito sobre a história da família, mas eu me lembro que quando, bom, faleceu o seu avô, em 2010, se levantaram muitos questionamentos de como seria a história da marca Robaina, a história da sequência da plantação. Queria que tu falasse um pouco sobre a responsabilidade, e tu sabes que tu havia dito no vídeo anterior que tu abuelo já te estava preparando para isso, mas eu gostaria que eu aprofundisse um pouco mais para que a gente aqui de Brasil pudesse saber um pouco mais da história, deste peso que ocorreu na espalda, de representar um nome tão importante para a família e para o mundo do tabaco em geral. Bom, como tu dizes, a morte de meu abuelo foi no ano de 2010, nunca nadie estava preparado para a morte, nem mesmo que seja alguém maior como meu abuelo que tinha 91 anos, depois da sua morte eu me senti muito solo, muito, muito solo, porque não era o mesmo, aunque eu levava anos encarregando-me da finca, mas eu sabia que tinha meu abuelo aí, ou seja, para qualquer dúvida, qualquer situação, eu lhe perguntava ao meu abuelo. Já naquele momento eu compreendi que não tinha a quem perguntar, então tive que chocar e tive que sufrir minhas próprias experiências depois da sua morte. Eu tinha um livro, de fato, tenho um livro, porque eu conversava com meu abuelo na noite, e eu anotava o que ele me ia dizendo sobre as cosechas, eu lhe perguntava sobre as inclemencias do tempo, qualquer coisa, lluvia ou seca, qualquer coisa, e tudo isso que ele me dizia eu lhe anotava. Inclusive, há coisas das que tenho anotadas que ainda não me han sucedido, porque todos os anos são diferentes. Nós, os produtores, temos um inimigo muito grande que é o clima, e que é incontrolável, ou seja, é uma força que nós não podemos controlar, e é o clima. Então, depois da sua morte, o melhor homenagem que eu pude fazer, foi pegar os primeiros lugares na produção da capa, para poder ensinarle ao mundo que a preparação que me havia feito meu abuelo era bem, era correcta, e que não se podiam preocupar com a produção de Robaina, porque estava garantizada. Já realmente são nove anos de a desaparição física do meu abuelo, e me sinto muito contento de ter podido seguir na produção do tabaco, garantizando as hojas de capa e de tripa também para os habanos cubanos. Sim, e é uma grande persona também, que você seguiu um caminho diferente? Não, que passa? Meu abuelo, desde muito pequeno, meu abuelo o enviou estudar na Habana, e é como... há um dito em Cuba, que o guajiro que vai na capital, depois nos regressa. O que passa? É que ele foi muito jovem, então na Habana se namorou, na Habana estudou, na Habana fez sua família, sua casa, e já depois é muito difícil abandonar tudo o criado por ele. Ele sempre se mantiveu na finca também, e indo quase semanal, e nas vacações igual, porque me levava a mim de criança, mas ele se dedicou mais ao tema comercial, e então, por isso na atualidade, trabalha na casa da Habana 15 e 16, que foi a primeira casa da Habana que existiu no mundo, foi essa casa da Habana, e, bom, está aí na venda do tabaco directamente, e promocionando também a marca Robaina, por suposto. Sim, e, bom, então você falou também, que em 2014 começou a produção de tabaco em Nicarágua, e neste primeiro momento, como foi a ideia de produzir um tabaco, que levaste o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome Robaina, o nome Robaina, em um novo país, como se passou isso com a relação em Cuba, e como se passou isso em sua cabeça, de começar esse trabalho em um país diferente? Bom, a ideia começou realmente porque, como te disse ao princípio, eu me senti muito solo, realmente eu estive muito abandonado, totalmente, por muitas pessoas, do mundo do tabaco em Cuba, todos, eu me senti abandonado por todos, e, bom, a única maneira que encontrei para que o apellido Robaina seguissem conhecendo-se no mundo, foi criando a marca HR, que é Hiroshi Robaina, mas que também é heredero Robaina, e, então, em Estados Unidos, por exemplo, como em outros países, pois nada mais se conhece a marca Coiba, a marca Partagás, a marca Monte Cristo, Romay e Julieta, Cheumann, Hoyos de Monterrey, mas poucos nos Estados Unidos conheciam da marca Robaina, porque depois da morte de meu abuelo, não se lhe fez nenhuma promoção à marca Robaina. Fíjate que a única marca de tabaco em Cuba que não se lhe fez nem o 10 aniversário, nem o 15 aniversário, nem o 20 aniversário que foi agora, no ano 2017, não se lhe fez o 20 aniversário, é a marca Robaina. Então, há havido uma falta de promoção muito grande para a marca. Eu considero que é porque, como é de uma pessoa privada, e já não estava, então se deixou de fazer esse tipo de promoção. Inclusive, há dois de as Vitolas na marca Beia Robaina que se han deixado de produzir, coisa que para mim é muito triste, porque não me parecia muito respeitoso o quitar a marca Don Alejandro, acho que podiam ter quitado qualquer outra, menos a marca Don Alejandro, me parecia muito triste, eu inclusive o escrevi, mas é uma decisão que não depende de nós. Então, com a marca HR, eu consegui que a finca Robaina, porque a única marca em Cuba que tem denominação de origem real, é a marca Robaina, porque Coiba, onde se produz? O onde se produz? O onde se produz? É a marca Robaina, qualquer outra. Eu acho que, tem que esquecer de aproveitar, no Cuba, o valor da marca Robaina. Podia ter explotado muito mais, mas como eu te disse, não é uma decisão nossa, é uma decisão de Tavacuba ou Habana. E, bueno, esperando a ver se toman outro tipo de decisão, não lo sei. Sim, como eu falei para vocês aí, se for para falar da família aí, a gente vai ficar um vídeo aí de duas horas, no mínimo, uma família de uma história maravilhosa, né, de uma pessoa que representou tanto e hoje tem uma pessoa fantástica também à frente da plantação. E vamos falar aqui agora do que vocês querem saber aqui, que é o novo charuto que vai chegar no mercado aí, como eu falei para vocês, o CR. Ele tem uma versão em capa clara, e olha aqui a cinza dele, que coisa maravilhosa. E uma versão em capa escura que depois a gente vai mostrar para vocês, o Hiroshi está fumando também em capa clara aqui. Hiroshi, me gostaria de saber como surgiu a ideia de produzir a marca CR. Bom, mira, a marca CR surgiu, eu tenho um amigo cubano, que é amigo comum de duas famílias, da família Caruso e da família Roaena. Este amigo teve a grande ideia, já que André é uma 4ª geração em sua família, é um nieto que continuou com essa tradição também desde 1895, 1890, uma marca que já é muito longeva aqui no Brasil. E, bom, eu sou uma 5ª geração, que levamos desde 1845 na produção. E, bom, este amigo em comum falou comigo, falou com André, falou com Caruso, e, bom, tomamos a decisão de criar a marca CR para os charutos Caruso. E então, bom, fizemos dois blendings. Temos um tabaco com capa clara, que é este de la anilla blanca, com o dorado. Este é um tabaco que é 100% nicaragüense, a tripa, de Jalapa e de Estelí. E a capa é de Equador, a capa Habanos. Temos a capa Habanos clara e a capa Habanos oscura. Então, a diferença que há entre estes dois tabacos é precisamente o blendings no seu interior. A mezcla do seu interior. Este é um tabaco suave, é um tabaco aromático, cremoso, com uma boa combustível, muito bom para qualquer horário do dia e para qualquer fumador. E, bom, já o outro, o de capa oscura, é um tabaco de fortaleza media, um pouquinho, indo a lo forte. Que, bom, decidimos fazer assim para que haja oportunidade para diferentes fumadores. A quem gosta mais forte, a quem gosta mais forte, a quem gosta mais suave. Essa é a diferença que há entre os dois tabacos. São cinco vitólogos e, bom, esperemos que tenha boa aceitação aqui no mercado brasileiro. Eu estou chequeando diretamente com Omar as mesclas e acho que está muito bom. E, bom, esse me parece rico. Primeiro que estou provando aqui, o blanco esse, mas depois vou provar o mal-juro. Mas gostaria também de falar, há algum plano também de trazer a marca HR para cá ou no princípio vai trabalhar somente a marca CR? Não, sim, queremos precisamente que venha a marca HR para cá, para Brasil. Seria o primeiro mercado, depois do mercado americano, que receberia os tabacos HR. E, bom, sim, as duas marcas, teríamos CR e HR, os dois juntos, em este mercado. Espero que todos os fumadores aqui podam desfrutar de todos eles. São tabacos que já tem bastante tempo de ameaçamento e se faz exatamente com o mesmo estilo que se faz em Cuba. Omar Gonzalez trabalhou muitos anos na fábrica, eu também, e temos procurado não violar nenhum processo da produção de tabacos. A semilla que usamos é a semilla cubana, e, bom, mas produzido em Nicaragua. Sim, e falaste que vão produzir em cinco vitolas diferentes. Em cinco vitolas diferentes. E os tamanhos da vitola... Temos petit robusto, tenemos robusto, tenemos sublime, tenemos cañonazos, sempre se me olvida. Belicoso. E aí, Belicoso. Ah, Belicoso. Porque havíamos falado um pouco antes, que perguntavam que Belicoso é uma vitola emblemática também, muito importante estar na gama da vitola que se oferece, não? Como não, como não. E, bom, para cerrar aqui com uma última pergunta, agora vamos fazer uma cata logo mais aqui, na actividade, mas os tabacos já estão listos para chegar em Brasília e já se vendem? Já os tabacos estão listos para chegar em Brasília. Já. Já estão listos para chegar em Brasília e, além disso, com uma muito boa matéria prima. Ou seja, a matéria prima está garantizada para ter muito caroço aqui em Brasília. Não há nenhum problema. Sim, muito importante, gente, até ter esse charuto primeiro, pela história aí da família e a história bacana que o Hiroshi vem construindo aí à frente da plantação também. E vale falar também que o Hiroshi tem uma ligação muito forte com o Brasil também. Eu já tive a oportunidade de estar na fazenda dele lá várias vezes. Pouca gente sabe, pero é um gran cantante. e lhe encantam as canções brasileiras. Me gusta muito. E lhe encanta o futebol também. Me gusta muito. Todo mundo sabe que tenho em casa um pullover de Roberto Carlos dedicado por Roberto Carlos, que era o meu jogador preferido. E, além disso, está firmado por Ronaldo também, porque Ronaldo é brasileiro. Sim, sim, sim. E então, meu equipo é Brasil em os Mundiales. Isso sabe todo mundo, não porque está em Brasil desde que eu sou um filho. Meu equipo é Brasil. E, bom, estou muito feliz, porque fíjate quantas coisas se unem aqui. Dois famílias de mais de um século e meio de tradição, que se juntam em um projeto. da cultura brasileira. Nós, os brasileiros e os cubanos, somos muito, muito, muito igualitos. Igualitos, igualitos. E me sinto aqui como em casa. É uma maravilha. Bom, pessoal, falamos aí um pouco dessa novidade que vai chegar. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um grande sucesso de vendas. Em breve, vocês vão estar encontrando aí, não só lá na Caruso, mas em outras tabacarias aí no Brasil também. E esperamos aí que seja a primeira visita do Hiroshi aqui no Brasil. De muitas que ainda vão vir, para a gente poder fumar um charuto junto e, quem sabe, depois desenvolver novas linhas aí dentro da marca também. Claro. Claro que eu sei. Tá bom? Queria deixar um agradecimento especial aí para o Hiroshi. Muito obrigado. Graças, minha irmã. Graças, minha irmã. E que vocês fiquem de olho para quem não viu o vídeo antes ainda falando mais detalhes sobre a história da família Robina, sobre a história da vida do Hiroshi também no começo da carreira dele como até torcedor na fábrica de Partagas. Acessem o vídeo aí que foi feito com a entrevista do César Adames e fique de olho no nosso canal que vai ter muita mais novidade, principalmente novidades sobre as entrevistas e sobre tudo o que está acontecendo aqui no Caruso Exclusive Edition 2019. Espero vocês aí e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.